Curtindo as belezas do Pará, Giovanna Antonelli mostra corpão sarado e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A bela e sensual atriz Giovanna Antonelli animou sua legião de fãs e admiradores com uma nova publicação em suas redes. Curtindo as belezas do Pará, Giovanna surgiu em diversos momentos de lazer, sempre exibindo sua beleza única e seu corpo escultural. Totalmente impactados com a beleza e sensualidade da atriz, seus fãs foram só elogios. Está linda como sempre, disse uma seguidora. Maravilhosa, afirmou outra fã. O tempo passa e a Giovanna fica cada vez melhor, comentou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Antonelli? E do corpo da gata, comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!